Em um determinado setor da Secretaria da Educação, há quatro analistas e oito auxiliares administrativos trabalhando. Quantas equipes distintas, compostas por dois analistas e três auxiliares, podem ser formadas com os funcionários desse setor? Bom, o que acontece? Nessa equipe tem dois analistas. Então eu vou escolher, vou pegar uma combinação, porque a ordem não importa, dentre quatro analistas eu vou escolher dois. Uma combinação, quatro dois a dois. Só que também eu vou escolher três auxiliares. Dentre quanto? Dentre oito. Então é uma combinação oito três a três. E agora, professor? Bom, vamos resolver e multiplicar. Combinação quatro dois a dois é a mesma coisa que quatro vezes três, escolheu o primeiro, escolheu o segundo, dividido por dois fatorial. Combinação oito três a três é oito vezes sete vezes seis, dividido por três fatorial. Beleza? Bom, dá para simplificar aqui, o quatro com dois, dois fatorial é a mesma coisa que dois, né? Vai dar dois. Então desse lado aqui vai dar seis. E três fatorial é seis, oito vezes sete dá quanto? O sete vezes sete é quarenta e nove, vai dar cinquenta e seis. E agora? Bom, agora ficou fácil, porque seis vezes cinquenta dá trezentos, seis vezes seis dá trinta e seis, então fica trezentos e trinta e seis. Essa é a nossa resposta, gabarito, letra B. B, B, bacana, né? Tchau, 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 tchau.